O Dragonzord, eu cuido dos dois. Hora de morfar! Mastodonte! Pterodáctilo! Triceratops! Tigre, dente de sabre! Tiranossauro! Mastodonte leão, poder Thundersort! Pterodáctilo, águia, poder Thundersort! Triceratops, unicórnio, poder Thundersort! Dente de sabre, grifo, poder Thundersort! Tiranossauro, Dragão Rex, poder Thundersort! Pega-se, ação! Pega-se, ação! Parece que seu show terminou, Mago. E a próxima magia será a sua quieta. Finalmente está livre do feitiço do mal. Eu sou um idiota. Não acredito que deixei que me controlasse. Você controla o Dragonzord. Somente você poderá impedir-o. Se atingirmos com muita força, podemos acabar com o feitiço. Não deu certo! O computador caiu! Billy, cuide do computador. Tá, Adam, energize as armas. Deixa comigo. Vamos terminar o trabalho. Saia do trovão! O combate é o combate! Tome estar perto. Eu tenho que impedi-lo. O feitiço do mago foi quebrado. O que é isso? É ótimo. Dora do Dragão Sorte voltou.